Você vai pra bala, filho! Você vai pra bala! Carraba lançada! Eu vou arrancar o seu braço! É tudo o que eu preciso! Tem uma torreta! Carraba! Descabou! Descubra! Descabou! Carraba! Descabou! 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 Perdi o gol! É daqueles correntes! Eu tô ferrado aqui! Cacete! Como ele chegou ali? Ah, vamos! Novo frente! Venido alto! Ai, caralho! Isso! Não tem nada! Não tem nada!